E aí galera firmeza M2Games de volta com mais um gameplay comentada de Call of Duty Mobile Testando aí as armas que estão disponíveis no game, tá? E hoje vou jogar com a Sniper, tá? Essa Sniperzinha aqui ó, bem massa, bem da hora Que é a TLQ33, tá? A arma tem um dano muito grande, é muito bom Pra quem curte jogar de Sniper, essa aqui é muito boa, beleza? Deixa eu jogar o mapazinho aqui, o Kill Housezinho, mapazinho curto, vambora Vambora de Kill House, mapazinho curto de Sniperzinha, será que vai dar bom? Vamos ver, hein? Eu nem troquei a mira dela, tô com a mira padrão, tá? A scope padrão, que é o scope longo Então, vamos ver Não tô de acog não, eu ia botar acog, só que falei Ah não, vou pegar logo a scope grande logo Vamos ver o que a gente vai arrumar aí nessa partida aí O que a gente vai conseguir aprontar Bora galera conseguir queixar a partidinha Vamos, que, vamos Sniperzinha aqui, em mãos Frontline, frontline Já cheguei na hora boa, meu irmão Já cheguei na hora boa Vamo que vamo Morri Quase que eu fui, véi Ela subiu na minha frente No braço Caramba, eu que fugiu da minha frente ali, tu viu? Você viram aí? Não até transportou, véi Ah, mano Opa Nervoso lá, maluco Toma Muito nervoso O que tá nervoso Toma O que é isso, véi? Não pegou? Não, não Tem que justar essa sensibilidade em mim aqui Tá muito, o senso tá muito alto Não pegou um negócio esse alto Tá, tá aqui Tá, tá aqui, véi Mão que tá aqui, mão que tá aqui na base Tango down Tango down Tango down Tango down Que? Tango down Toma Ah, não pegou, véi Aquela lá não pegou, mano O cara quando corre aqui O cara fica Mortal quando tá correndo, véi Ah, mano Nossa, ele pegou, pegou, matou Sniper down Sniper 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 eliminado Que? Nem ferrando Ah, velho Ah, velho Ainda não tá afiado a minha sniper não Tem que afiar essa sniper Mas também Tá valendo, galera Tá valendo demais Mão que varou nós dois Tá valendo, tá valendo Vou jogar o jogo alto mapa A esquentar essa sniper aqui Nossa, nossa puxada ali Meu amigo Já era Caraca, eu dei umas puxada ali Que meu amigo, ó Topzera demais, mano Vou jogar outro mapazinho aqui Pra dar uma moralzinha com ela Caraca, eu tenho que ajustar essa sense aqui Que não tá legal Mas foi boa Consegui fazer bastante Ponto ainda Bastante skill Vamos ver aqui Aí, ó 22 kills Top demais Vamos pra outro mapa aqui Deixa eu ver aqui Vamos jogar Um Nuketalzinho De Sniper Será que cola? Hum, não sei, hein Vamos esperar aqui Rapaz, deu umas puxadas ali na moral Bom demais Da hora GG Só muito tempo que eu não jogo com o Sniper Então a minha A minha percepção assim De espaço e tal De botar a mira Tá um pouco assim Lesada, né Meu raciocínio tá meio lerdo com o Sniper Porque muito tempo que eu jogo com o Sniper Tava jogando bem de Sniper Tem que voltar a jogar Muito tempo que eu não jogo com o Sniper Então Pegou reflexo, meu amigo Aí é GG, meu irmão O Sniper pegou já era Pegou na coxa Já vai pro lobby Já vai pra Já volta pra casa Bora lá Vou tentar mais Tentar mais Uma gracinha aqui Tentar mais uma gracinha aqui Bora Tentar mais uma graça aqui Vamos ver se eu consigo fazer uma gracinha Aí tá como? Aquele jeito Vambora Já vou Ó Vou catar um pokémon ali agora Ali ó Ó Se liga Ó Pokémon Não matou Não matou O que é? Não matou Apenas uma graça aqui Tentar mais uma graça O que é? Não matou Apenas uma graça O que é? Não matou Tango abaixo! Tango abaixo! Headshot! Enemies down! Ready for deployment. Friendly Hunter Killer Deployed. Reloading! Enemies down! Pode sair em cima. Reloading! Headshot! Caraca, vem! E aí! Tango down! Enemy down! Target down! Reloading! Cover me! Tango down! Pegou. Moco lagou. Tomei. Moco lagou ali, foi e voltou. Tá beleza. Vou jogar só de sniper, velho. Tem uma granadinha, só pra fazer uma graça. Moco tá aí em cima. Volta, filhão! Bota o Kokorochi aí! Bota o Kokorochi aí! Ai ai ai! Que isso! Moco não me matou não! Quase me matou, velho! Reloading! Tem um cara na base. Alei! Ai ai! Tomei! Snipe contra Snipe. Tomei de um Snipe. Ah! O cara tá em cima na casinha! Su... Vou capturar só de raiva, hein? O cara aqui! Toma! Ai! Peguei na granada! Ai, peguei na granada! Tá lá em cima o sujo lá, ó! Ó! Toma o varadão! Toma lá! Ai ai! Tomou uma! Matou, valeu! Toma! Ui! Ah! Uma na pistolinha! Oi! Na cara! Mãe! Essa mira aqui é muito difícil de jogar, velho! Ai, meu! Quando morreu! Tá invencível! Toma! Tá camperando aqui o Snipe, né? A gente buscar aqui na casa! Toma! Nossa senhora! Cêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Nossa, né. Meu amigo. Boom. Ó, o gate de fado nuclear ali, eu acho que eu vi, hein, mano. Boom. Cara, eu tenho... Cara, dá pra fazer... Nossa, uma sniper é muito bom. Só pegar a manha, cara. Não, só pegar a manha. Eu preciso pegar a manha da sniper, meu amigo. O reflexo não tá muito bom, não é? Mas, cara, encaixa uma balinha, ó. Top demais. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de sniper, tá? Eu tô pegando ainda a manha da sniper. Muito tempo com o jogo de sniper tem que pegar o reflexo. Vocês viram ali que alguns tiram eu errei, tá? Então tem que pegar ainda o reflexo. Mas quando pegar o reflexo, meu parceiro, quando pegar o reflexo, o bagulho vai ficar doido, hein? Então, tamo junto. Forte abraço. Valeu, falou, é nóis. Até a próxima.